Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Continuando a série sobre aberturas arrebatadoras Eu estou contando aqui aqueles inícios de desfiles que de certa forma começaram muito forte De uma forma assim avassaladora e que eu estava presente na Marquês de Sapucaí No primeiro vídeo eu falei da abertura da Mangueira 2003 E no vídeo de hoje eu vou continuar com a verde e rosa com o mesmo carnavalesco Marcos Lopes e o ano é 2006 Carnaval 2006 A estação primeira de Mangueira tinha como enredo o Rio São Francisco A minha expectativa era razoável com a Mangueira Pois no ano anterior o rosa tinha feito um desfile bem mais ou menos Na verdade não foi um bom desfile Para 2006 tinha um samba que eu considerava ok Não um grande samba Mas ela era cotada como uma das favoritas Mas eu confesso que eu estava meio receoso Meio com o pé atrás devido ao desfile do ano anterior Mas aí chegou a segunda-feira de carnaval Mangueira segunda escola a passar nessa focaí E a coisa já começou a mudar Já quando o Jamelão com aquele vozeirão Fez aquele samba que eu achava bem mais ou menos Se transformar num sambão E outro detalhe também Eu falei até das bandeirinhas no último vídeo Que eu particularmente não curto Porque elas atrapalham a nossa visão Mas elas servem como um termômetro Para quem fica lá no final do Sapucaí A gente tem a visão das outras arquibancadas Então eu vejo a reação do setor 1, 3, 5, 7 E conforme a escola vai vindo E se as bandeirinhas continuam sendo agitadas O desfile está bom Mas se as bandeirinhas deixaram de ser agitadas Quer dizer que o desfile acabou estreando No meio do caminho E nesse caso As bandeirinhas não só estavam sendo agitadas Mas como eu lembro muito bem Que chegaram até a fazer uma coreografia Lá no setor 3, no setor 5 De um modo bem rápido Mas eu lembro muito bem Até que um colega estava assim do meu lado Uma pessoa que eu conheci na hora do desfile Até falou Ah, deve ser o balanço do Rio de São Francisco Que eles estão coreografando Não era, tá? Mas eu fiquei com aquela ideia Então eu acabei guardando aquilo Então expectativa Que não era grande Começou a aumentar Durante o desfile que se aproximava Então só restava a verde e rosa Corresponder a toda aquela expectativa Que de repente aumentou de uma hora para outra E essa expectativa foi correspondida E aí apareceu a comissão de frente De Carlinhos de Jesus Mais uma vez Fantástica Uma comissão de frente dinâmica De grande efeito visual Pois tinha um truque Do qual transformava um barco Em uma carranca Mas não era apenas isso Tinha o efeito ali Das águas do Rio de São Francisco Em torno do barco A dança dos componentes Era uma coisa assim Como eu falei Bem dinâmica Não era uma coisa cansativa Era algo assim Rápido Objetivo E que passava a mensagem A gente entendia facilmente A mensagem Que a comissão de frente Tinha se proposto E de uma forma Muito bem feita Inclusive Essa foi a comissão de frente Até então Em que Carlinhos de Jesus Utilizou mais coreografias E aí Logo em seguida Não veio o Carvalho de Alas Havia duas alas Mas tinha uma Que é uma das ideias Mais Geniais Que eu já vi Na Marquete de Sapucaí Nesses meus 19 anos A ala das canoas Pia Sabuçu Acho que falei certo Pia Sabuçu Em que Quatro componentes Ficavam Representando Remadores Dentro de canoas Muito bem feitas Muito bonitas Sem falar que as fantasias Dos componentes Também eram muito bonitas Esse chapéu Com Essas penas Gigantiscas Deram um efeito visual Muito interessante Muito bonito E o movimento deles Do leme Do remo Dava assim Uma movimentação Uma coisa assim Bem interessante De ser vista Do alto da arquibancada Uma coisa assim Que não era apenas Bonita esteticamente Mais visualmente Dinamicamente Ou seja A mangueira Ela sabe explorar Muito bem O recurso De movimentos Nesse início De desfile De forma Triunfal Sem usar Coisas pirotécnicas Uma coisa Que eu confesso Que falta Nos desfiles De hoje em dia Muita gente Prefere LED Fogos E não há necessidade Disso Uma coisa Muito bonita De se ver E com total Caprecho Artesanal Mas Logo em seguida Surge O incrível Avealas Um Avealas Assim Fantástico Lindíssimo Com uma genialidade No artesanato O grande trabalho De iluminação De esculturas E o charme Todo especial Que eu acho Nesse carro Que ele tem São vizinhos Segurando a rede Se tivesse apenas vizinhos O carro seria bonito Mas eu acho Que ele segurando Essa rede Que deu assim Aquele charme Todo especial A alegoria Sem falar A parte acoplada A parte de trás Com ele segurando A flecha Ali girando Rodando Fechando Esse Avealas De uma forma Bem interessante Bem bacana E com mais Movimento Esse carro Eu acho Espetacular Gente Espetacular mesmo As cores Como eu falei Tudo Mas a parte Escultural Dessas esculturas Sem dúvidas Alguma É o ponto alto Desse Fantástico Avealas Do Maxi Lopes E gente Era isso Tá Vídeo curtinho Era apenas Para falar Do Início Do desfile O desfile No cor inteiro Ele foi muito bom Não ao nível De 2003 Mas ele foi Um bom Desfile Da Mangueira E assim Comecei com dois Desfiles De Maxi Lopes Quando ele Acertava Nas suas Aberturas Sai de baixo Porque era Para arrebentar Mesmo Pena que Infelizmente Ele acabou Se perdendo Com o tempo Mas Sem dúvidas Alguma Maxi Lopes Ele marcou Seu nome Na história Do carnaval Carioca Muito Por essas Aberturas Avassaladoras Em que Ele sabia Fazer Muito bem Especialmente Na estação Primeira de Mangueira Tá legal? Bom gente Era isso Deixa aí nos comentários O que você Lembra desse desfile Se você também gostou Dessa abertura Do desfile da Mangueira E Até a próxima